Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. No programa de hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Carlos Santana. Obrigada pela presença, Carlos. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de conversar com você sobre bioeconomia. Hoje vamos saber um pouco mais sobre bioeconomia. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Você já ouviu falar de bioeconomia? Apesar de ainda pouco conhecido, o tema não é tão novo e é considerado por especialistas uma das grandes apostas para o desenvolvimento do país. Envolve diversas áreas como saúde e agropecuária e pode ser a ponte de transição para uma nova era industrial, em que os padrões de produção e consumo terão como base os recursos de origem biológica. Carlos, então vamos começar explicando o que é a bioeconomia. Juliana, a bioeconomia pode ser entendida como a produção sustentável de recursos biológicos e a sua transformação em alimentos, fibras, rações e também em produtos que são produzidos à base dos recursos biológicos. Acho que um exemplo muito conhecido a respeito da bioeconomia é a produção da cana de açúcar e a sua transformação no etanol, assim como a utilização do bagaço da cana para produzir eletricidade e a cana também gera a vinhaça, que é um produto que também é utilizado como um biofertilizante e pode ser utilizado também para a produção de biogás. Na realidade, como você mencionou no início, a bioeconomia não é um fenômeno novo. Ela já ocorre desde a antiguidade. Quando as pessoas na época medieval produziam vinho, queijo, iogurte, na realidade aquilo ali é bioeconomia. O que ocorre é que naquela época não se conhecia quais eram os fatores que estavam produzindo a fermentação, que na verdade são micro-organismos, que produzem então esse processamento e geram esses produtos de bioeconomia. Hoje, então, para nós distinguirmos a nova bioeconomia da que ocorria anteriormente, qual que é a diferença? A diferença é que hoje a bioeconomia tem por base todos esses novos conhecimentos que estão sendo gerados. Por exemplo, a edição genômica, toda a parte da biologia sintética. Então, todos esses novos conhecimentos é que estão dando fundamentos a essa nova economia que está crescendo, bioeconomia que está crescendo de uma forma bastante significativa. E quais setores, né Carlos? Você mencionou a questão da agroenergia, a produção de energia. Então, a agropecuária é um setor bem forte, que está envolvido com a bioeconomia. Quais outros setores também? Sim, a bioeconomia não está limitada à agricultura, ou seja, à produção de alimentos, fibras e rações. A bioeconomia envolve também outros setores, como por exemplo, o setor de saúde. Há pouco tempo atrás, a Embrapa, juntamente com a Bitec, produziu um larvicida que é utilizado para combater as larvas do mosquito Aedes aegypti, que é o que transmite a dengue e a chikungunya. Então, essa é uma outra área onde a bioeconomia está presente. Nós temos também as áreas de cosméticos, nós conhecemos os produtos que a Natura vem produzindo. Tem áreas também de produtos químicos, como solventes, tintas e também insumos agropecuários, biofertilizantes, bioinseticidas. Então, na realidade, são vários campos que são cobertos pela bioeconomia. E isso fortalece o elo entre a agricultura e o setor industrial. E também é muito positivo para agregar valor. E geralmente nós ouvimos dizer que a pauta de exportação brasileira, ela está muito relacionada a commodities. Então, a bioeconomia, através do seu funcionamento, pode permitir, através da agregação de valor, modificar essa preocupação que existe de nós não concentrarmos apenas em commodities. Ou seja, nós estaríamos produzindo produtos com muito mais valor agregado, como esses que eu mencionei, dos biofertilizantes, bioinseticidas. Então, a bioeconomia permite, através desses diferentes setores, todos esses benefícios. Então, é possível dizer que com essa nova bioeconomia, houve um fortalecimento da relação, por exemplo, da agropecuária com a indústria? Sim, sem dúvida. Porque parte dos produtos biológicos estão sendo transformados de uma maneira que tem um valor agregado maior. E isso é feito através da indústria. Nós temos, por exemplo, o setor de biojoias, que é a utilização de sementes que podem ser usadas como joias. Então, você está utilizando produtos que derivam da agricultura, juntamente com a indústria e criando novos produtos. O conceito de bioeconomia, ela está geralmente associada também ao conceito de sustentabilidade. É correta essa associação, Carlos? Sim, na realidade, a bioeconomia está relacionada tanto ao conceito de sustentabilidade, como também de eficiência. A sustentabilidade aqui, no caso, está relacionada à sustentabilidade ambiental, social e econômica. Mas também tem uma questão de eficiência, que é de produzir mais com menos. Então, nesse caso, o que a gente percebe na bioeconomia, são a geração de novas tecnologias que aumentam a produtividade. Então, tem também uma questão de eficiência. Não é somente essa questão de sustentabilidade, de preocupação com qualidade ambiental, com a inclusão de pequenos produtores, de redução de pobreza rural, de sustentação econômica. Tem esse aspecto também de eficiência. Essa seria, então, a maior importância da bioeconomia para a atualidade? Olha, as duas estão muito relacionadas. Porque existe hoje um interesse em se utilizar a bioeconomia para responder a grandes problemas globais. Por exemplo, um destes problemas está relacionado com a segurança alimentar. Nós sabemos, através de vários estudos, que a população mundial vai atingir mais ou menos 9 bilhões de pessoas em 2050. Então, como é que nós vamos alimentar essa população? A bioeconomia, através das suas tecnologias que aumentam a produtividade, então, vai gerar o alimento necessário para atender a essa necessidade ou esse aspecto de segurança alimentar. Há também uma preocupação com respeito à redução da disponibilidade de recursos naturais, terra e água. Então, através das novas tecnologias, nós somos capazes de produzir mais, utilizando menos terra, maximizando a eficiência no uso da água através de sistemas de irrigação. Então, vamos dizer, essa é uma outra utilização da bioeconomia como instrumento de resolver esses problemas globais. Tem aquele fator que nós conhecemos muito bem, que é a questão das mudanças climáticas. Então, a bioeconomia, através das suas tecnologias que geram uma maior absorção dos gases de efeito estufa, a questão da fixação biológica de nitrogênio, as tecnologias ligadas à integração lavoura-pecuária, as novas variedades que têm maior adaptação às mudanças climáticas. Então, todas essas são maneiras de responder a esses problemas globais. E tem um quarto problema que é mencionado, que é a possível exaustão do petróleo. Há alguns estudos que mencionam que daqui a vários anos, possivelmente, haverá essa exaustão. Suponha que mesmo que não exista essa exaustão, nós já estamos caminhando para uma substituição do petróleo por outras fontes de energia e fontes de materiais. Então, isso tudo é feito através da bioeconomia. Então, de certa forma, a bioeconomia vai ajudar a diminuir a dependência do petróleo, né, Carlos? Sim, isso já vem ocorrendo. Toda essa produção que nós estamos vendo na questão da bioenergia, a produção de etanol, a produção de biodiesel, certo? Tudo isso já é, vamos dizer, uma contribuição. Entretanto, acho que é importante comentar que não há uma expectativa de que haverá uma substituição significativa nos próximos anos, nas próximas décadas. Isso é tudo um processo, certo? Que certamente durará muitos anos, talvez séculos, certo? E nós não sabemos se vai chegar a haver essa substituição. O que sim a gente pode dizer é que já existe, certo, um processo em andamento que vem contribuindo para reduzir um pouco, certo, essa dependência do petróleo como fonte de energia e de materiais. Ok, Carlos. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. O tema de hoje é bioeconomia. Aqui no estúdio, o pesquisador da Embrapa, Carlos Santana. Carlos, como é que a bioeconomia vem sendo desenvolvida a nível mundial? Nos últimos anos, o que a gente tem observado é que vários países têm intensificado muito a sua preocupação pela produção de ciência, conhecimento e tecnologia. E isso tem, vamos dizer, proporcionado a esses países um desenvolvimento maior em bioeconomia. Mas, ao mesmo tempo que eles estão fazendo esses investimentos, a partir de 2009, quando a OCDE lançou a sua estratégia de desenvolvimento de bioeconomia, a partir daí, alguns países passaram a fazer o mesmo. Hoje, a gente observa que alguns países, como a Índia, Malásia, a própria África do Sul, a União Europeia, a Alemanha, esses países, todos eles já desenharam as suas estratégias de desenvolvimento da bioeconomia para aproveitar essa oportunidade em benefício dos seus países. Esses países, essas estratégias são desenhadas em função das características desses países e também dos objetivos que eles querem alcançar. Alguns países procuram objetivos ligados a mudanças climáticas, a segurança alimentar, certo? Recentemente, o Canadá está iniciando a desenhar a sua estratégia de desenvolvimento da bioeconomia, que tem como foco, vamos dizer, atender os seus compromissos da COP21. Outro país que tem promovido a sua bioeconomia através do desenho de uma estratégia é os Estados Unidos. Em 2011, o governo do Barack Obama definiu a bioeconomia como uma prioridade para promover o crescimento econômico e também para gerar empregos. Então, eles desenharam uma estratégia de bioeconomia, já vem produzindo resultados. De acordo com dados do USDA, a bioeconomia em 2013 gerou aproximadamente 369 bilhões de dólares somente com as suas atividades e também produziu 4 milhões de empregos. Além de ter essa estratégia, os Estados Unidos recentemente adotou um programa que chama um programa de biopreferência por produtos de origem biológica. O que consiste esse programa? Ele obriga que os órgãos, as agências governamentais, comprem produtos que tenham origem biológica. E eles já elaboraram uma lista de mais ou menos 2.400 produtos, certo? Para identificar quais são esses produtos que devem ser comprados. E esses produtos têm uma característica interessante porque no label, no nome do produto, eles já indicam que esse produto é de origem biológica. Então, é uma forma, vamos assim dizer, de promover, de estimular, através de uma política, o desenvolvimento da bioeconomia nesse país. E no Brasil, qual tem sido o foco do desenvolvimento da bioeconomia? Olha, no Brasil, nós temos tido alguns esforços para desenhar uma estratégia. Na realidade, nós não contamos ainda com essa estratégia. Mas esforços vêm sendo feitos, por exemplo, em 2012, a CNI realizou um fórum de bioeconomia, que foi um fórum multissetorial, que envolveu também participação internacional, com o propósito de fazer uma reflexão sobre o desenvolvimento da bioeconomia no Brasil. Em 2013, eles realizaram o segundo fórum. E esse fórum teve já como objetivo desenhar uma agenda para a bioeconomia no país. Certo? Então, nós temos aí esses dois exemplos de esforços ligados à CNI. Em 2015, a Fiesp e a Associação Nacional de Pesquisa de Empresas Inovadoras, também realizou uma reunião preparatória para uma cúpula de bioeconomia, que será realizada esse ano. Agora, o propósito dessa iniciativa da Fiesp e da Ampey é mais no sentido de promover uma articulação entre empresas, instituições de pesquisa, para aproximar e fomentar já a realização de negócios, ou seja, uma atividade concreta de promover a bioeconomia. Acho que um terceiro exemplo que poderia ser dado é o que a UPEA, juntamente com outras instituições, como a Embrapa, vem realizando um trabalho para o que se chama a Estratégia do Brasil 2035. A elaboração dessa estratégia envolve, entre os diferentes setores que estão sendo contemplados, a bioeconomia. Então, nós realizamos, através da Secretaria de Macroestratégia da Embrapa, juntamente com a IPEA, uma oficina recentemente para buscar identificar quais são as tendências relacionadas à bioeconomia, certo? E também quais são as incertezas associadas a essas tendências. Carlos, e quais são essas tendências? Bom, uma dessas tendências é que o setor de petroquímica vai continuar influenciando significativamente os investimentos realizados pela bioeconomia. Por que isso? Porque o setor de petroquímica, ele produz os seus produtos como um subproduto do processamento de petróleo. Então, ele se beneficia através de um custo de produção muito barato comparado com os insumos que são utilizados na bioeconomia. E também existe, como existe um volume de produção muito grande, processamento do petróleo que geram esses produtos petroquímicos. Então, nós temos aí duas coisas. Por um lado, um grande volume de produção de produtos petroquímicos a um custo relativamente barato. Comparado com o que ocorre na bioeconomia, os insumos são mais caros e nós temos um volume de produção menor. Portanto, a produção de produtos petroquímicos vai continuar preponderando e fazendo com que os investimentos em bioeconomia serão menores. Não quer dizer que não vão crescer. Sim, vão crescer. Mas, com essa característica da predominância da indústria petroquímica. Então, aproveito aqui para dizer, naquilo que conversamos antes, que na verdade não vai haver uma substituição da bioeconomia pelos produtos petrolíferos. Isso não vai ocorrer. Uma outra tendência que está sendo observada é a expansão do mercado de produtos da bioeconomia. Certo? E a mesma coisa vem ocorrendo em outros países. Na Europa, nos Estados Unidos, a gente vê que existe um mercado crescente, certo? Para esses produtos. Portanto, isso traz uma boa perspectiva para a expansão da bioeconomia. Não só no Brasil, mas também em termos mundiais. E quais seriam, então, as incertezas que poderiam afetar, de alguma forma, a direção e a intensidade dessas tendências? A incerteza é, por exemplo, se realmente o público vai ter uma boa aceitação com respeito a esses produtos que são produzidos pela bioeconomia. Nós sabemos aí as discussões que existem a respeito dos produtos transgênicos. Apesar, vamos dizer, das grandes vantagens que os produtos transgênicos têm, há uma certa resistência por parte de um público de que esses alimentos ou esses que provêm de produtos transgênicos não são saudáveis. Portanto, há uma incerteza se amanhã haverá realmente essa demanda por esses produtos. Também nós não sabemos se o Brasil será realmente competitivo o suficiente na produção desses produtos da bioeconomia. Carlos, e hoje, então, quais são os principais desafios que devem ser superados para melhor aproveitar esse potencial, esses elementos que fazem do Brasil um país potencial no desenvolvimento da bioeconomia? Olha, eu diria que talvez um dos principais é a necessidade de nós definirmos uma estratégia. O Brasil necessita definir se ele quer ser um país provedor de matérias-primas ou se ele quer ser um país que realmente vai utilizar a nossa biodiversidade, que é muito ampla. Então, é muito importante definirmos essa estratégia. Um segundo elemento, como nós mencionamos anteriormente, como a bioeconomia tem por base o conhecimento, é fundamental continuarmos investindo em pesquisa, na geração de conhecimento, na capacitação dos recursos humanos para que possam levar adiante todo esse processo. Esses são, vamos dizer, dois dos grandes desafios que nós temos para consolidar o desenvolvimento da bioeconomia no Brasil. E você é otimista, Carlos, quanto à possibilidade do Brasil se tornar, de fato, um grande ator mundial em bioeconomia? Sim, eu acho que deixando um pouco de lado, vamos dizer, a modéstia, se nós olharmos hoje, o Brasil tem uma grande capacidade de pesquisa comparado com todos os países da América Latina. Tem uma grande disponibilidade de recursos, certo? Temos uma, a maior biodiversidade do mundo está no Brasil. Nós já somos líderes na produção de biocombustíveis, certo? Portanto, eu vejo que sim, nós temos um grande potencial de tornarmos um grande ator no cenário internacional em termos de bioeconomia. Nos resta aproveitar essa oportunidade da maneira que corresponde. Ok, Carlos, então muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você pela entrevista e pela oportunidade. Ok. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto